Olá pessoal, eu sou Pedro Galdi, aqui da Mirai Asso de Corretora. A gente começou aqui mais um Visão do Mercado e a gente vai falar um pouco da semana passada e as nossas expectativas para a próxima semana. Primeira semana de maio, a gente teve uma agenda econômica pesadíssima. Novamente o presidente Trump, lá nos Estados Unidos e suas tuitadas, deixou o mercado bem estressado. Ele partiu para cima do México, ameaçando sobretaxar por conta de pessoas ilegais que entram no país. Na zona do euro, a gente teve a continuidade de uma situação um pouco delicada na Itália, em termos de economia e política. O Brest e a Tereza Mai, ela vai sair, ela só foi dado um prazo a mais até a escolha do substituto. E teve a reunião do Mario Draghi, do Banco Central Europeu, onde foram mantidos os juros, mas a sinalização de que a economia está mais fraca, serão mantidos os programas de estímulo até o final de 2020. Isso ajudou as Bolsas da Europa na semana no campo positivo. Aqui no Brasil, a gente teve as votações, foi uma semana positiva, foi aprovado o marco regulatório do setor de saneamento, isso é muito importante. Teve aquela MP da corrupção do INSS, e o STF julgou aquela questão de um impedimento de venda de subsidiárias de estatais. No caso, é a TAG da Petrobras, que gerou toda essa situação. E como eles foram favoráveis, abre espaço para a Petrobras vender vários ativos que estão na lista de desinvestimento, justamente para ganhar recursos para diminuir dívidas. O principal evento da agenda econômica foi, aconteceu na sexta-feira, foi os dados oficiais do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Foi fraco, 75 mil vagas de criação, esperado era 180 mil. E isso reforça a visão de que a economia dos Estados Unidos está dando sinais de que também está cansando. Isso tem a ver com a guerra comercial, os indicadores econômicos não estão vindo tão bons no mundo todo. E do lado corporativo, a gente teve o leilão do fechamento de capital da Congas. A Coisão comprou uma boa participação e agora deu prazo para os acionistas que ainda tiverem ação para fazer a venda. A Petrobras livre agora para vender o TAG, ela passa a ficar mais próxima de vender refinaria, alguns ativos de gás. Isso é muito importante para ela, foi uma notícia que a gente viu com bons olhos. A Braskem, tinha um comprador holandês, desistiu da compra da Braskem, justamente no momento mais dedicado da Odebrecht, que a Braskem é praticamente metade da Odebrecht e metade da Petrobras. E uma das controladoras da Odebrecht pediu recuperação judicial. A Odebrecht está muito endividada por conta aí do que aconteceu, que a gente acompanha com a questão de corrupção. E a não ocorrência da venda da Braskem é um fator muito negativo. Isso tem gerado um pouco de estresse em cima da ação. A Braskem, só para lembrar, ela teve problemas na Nordeste com uma unidade. Tem uma cidade que o piso está fundando por conta da fábrica. Ela não depostou o balanço na SEC e foi desistada. Então, tem algumas coisas acontecendo com o Braskem e ficou mais forte agora com essa questão do Odebrecht. A gente teve um caso, a gente teve aí a questão do problema sanitário na China, na peste suína, que deu assim um rebuliço no mundo na questão de proteínas, as ações aqui da BRF, Marfrig, JBS, todas acabaram tendo um rally muito forte por conta disso. A gente teve na semana também o anúncio da BRF e Marfrig estudando uma fusão. A gente falou isso na semana passada e acabou acontecendo um caso isolado de vaca louca no Brasil. O Brasil está livre da doença, mas aconteceu um caso isolado. Uma vaca de 17 anos, a pessoa estava criando a vaquinha e ela acabou pegando doença. Mas é um caso isolado, mas embargou. Isso, a gente se salientou em bagulhos até um mês, até um prazo que se defina se isso realmente é um caso isolado ou não. Mas, assim, continua o cenário positivo para a proteína. A Vale, a gente ficou tenso aí na semana, nos últimos dias aí, com o eventual estouro da outra barragem, lá da Ligoro, não aconteceu. Então, os riscos que estavam na faixa de 10%, 15% estão se reduzindo. Então, acabou não acontecendo mais um desastre de barragem. A semana acaba, então, com o Ibovespa fechando próximo a 1% de alta. E o dólar, por conta desse avanço das medidas, até da expectativa que a reforma da Previdência ande, o dólar, para nós, ficou perto de uma queda de 2%. Se criou muita especulação em cima, então o dólar chegou... Mesmo com o dólar subindo em relação a várias moedas, aqui se criou uma especulação a mais e acabou levando. E agora está ajustando, normal. Para a semana que vem, a agenda econômica é mais tranquila. A gente vai ter só continuidade de indicadores de atividade, inflação, vendas, varejo no Brasil, Estados Unidos, China. E tem que ficar de olho na tuitada do Trump. E aqui, principalmente, na retomada, no andamento da reforma da Previdência. Lembrando que junho é a época de festas juninas e o pessoal de Brasília pode não estar muito disposto a trabalhar em prol do país. A gente vai na semana que vem para atualizar os dados. Um abraço a todos e até mais.